MÚSICA 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 Patroa, as erárias Vai beijar a boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele Fica louca, louca Louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele Fica louca, louca Louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca E assim, a gente está muito feliz Eu vim agora no telefone com o Robertão Ele está indo para o interior de São Paulo para Ribeirão Preto Hoje, numa quinta-feira, tem chora no Ribeirão Preto Então a Serra é uma tomada de conta do Brasil mesmo E é como você falou Que bacana, parabéns aí, Simone e Simária Manda a rede social do Bloco Pirraça Para a galera, o site Para quem queira se inteirar um pouco mais É, a rede social é Pirraça Fortal E todas as informações você vai no site do Fortal Que você encaminha para o Pirraça e tem tudo lá Tamo junto, parabéns Valeu, fera Mais uma vez no Must Abraço Saia daí Volta já Cadê você, que ninguém viu Desapareceu O nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu Por que sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Simone Simaria Anitta 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 Bocas 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 Bocas